Bom dia pessoal, começando mais um vídeo aqui nesse canal e se você ainda não me conhece, meu nome é Jennifer Koch e eu estou há três meses em uma reeducação alimentar, mudando os meus hábitos alimentares, enfim. E se você ainda não me conhece, é sinal que você ainda não é inscrito nesse canal. Então vai ali embaixo em inscrever-se, já se inscreve, deixa o joinha nesse vídeo que é muito importante para o crescimento do canal. E hoje, gente, agora são quase 7 horas da manhã e eu estou indo levar a Sofia na escola e depois eu vou para a academia e vou levar vocês comigo. E o meu pré-treino já está aqui, que é uma bananinha. Então, bora lá! Oi pessoal! Então, voltei! Acabei de voltar da academia, são quase 9 da manhã e, gente, a minha rotina é sempre mais ou menos assim. Eu acordo 6 e 10 da manhã, arrumo o lanche do Sofia, arrumo ela para ir para a escola, deixo ela na escola 7, 5, 7, 10, chego na academia, 7 e meia, faço aula até 8 e meia, venho para casa e chego em casa nesse horário e é aí que eu vou tomar café da manhã. Então agora, quase 9 horas da manhã, é que eu estou indo tomar café. Então eu vou preparar meu cafezinho da manhã e eu vou mostrar um pouquinho para vocês aí do que eu vou comer hoje. E deixa eu pegar a minha dieta para a gente já ver juntos o que eu vou comer hoje, porque é tudo ali feito na dietinha que a Nutri passa para mim. E, gente, eu já falei antes para vocês no Diário da Dieta, se você não viu, clica aqui, que a minha dieta é a dieta dos macros. Tem muita gente que fala para mim, faz a dieta flexível, faz a dieta flexível, mas a minha dieta é a dieta dos macros, que é a dieta flexível. É a mesma coisa. Então aqui, ó, na minha dietinha, é tudo calculado para a quantidade de macros que eu devo consumir, quantidade de carboidrato, quantidade de proteína. Enfim, é tudo calculado. Só quem calcula é a Nutri, né? Então ela já monta aqui tudo para mim. Enfim, gente, e eu já falei várias vezes para vocês, eu tenho uma nutricionista, a minha nutricionista Fernanda, da Clínica Hits. Eu não faço uma dieta assim na louca e eu também não estou aqui para passar a dieta para vocês. Eu estou aqui apenas para incentivar que você tenha o seu corpo mais feliz, que você vá correr atrás dos seus objetivos. Até porque eu acho que você não precisa ser magro para você ser feliz, né? Então você tem que correr atrás do que te faz feliz. Se você está incomodado com o seu corpo, se você quer ser magrinho para ser feliz, então bora lá, né? E o meu café de hoje é leite de coco batido com frutas vermelhas mais duas colheres de granola. E, gente, vou te contar uma coisa. Que esse leite de coco é caro, é caro. Ontem eu fui no mercado, gente, e Deus o livre, 10 reais uma caixinha de leite de um litro. Como é que a gente vive, meu povo? Como é que o Brasil vive? Meu Deus, eu fico indignada com essas coisas. Eu fico indignada porque eu tenho umas seguidoras aqui que sempre comentam que são de Portugal, que são do Canadá, até do Japão. Até do Japão tem gente que me segue e que comenta aqui os meus vídeos. E elas comentam sempre dos valores e eu fico assim, tipo, sabe? Meu Deus, como é que tem tanta diferença? E 10 reais um litro de leite de coco e o leite em pó 28,90, uma latinha assim desse tamanho. Então, assim, gente, o Brasil é pra ricos. Nós, pobres, meros mortais, não podemos ter o direito de ter intolerância à lactose, de ter um problema de saúde. Porque como é que a gente se vira na dieta? Não tem como, gente. É muito caro. Mas, enfim, tirando essa minha indignação, vamos lá, vamos preparar esse café da manhã. Ai, gente, olha só. Agora que eu reparei como a marca especial é a minha marca. É a marca da magrinha. Só que não é. Ai, esquece, gente. Esquece. Deixa pra lá. Bom, e eu estou aqui com a minha coisa toda, que é o leite de coco, as frutas vermelhas e aqui dentro tem granola. Então, vamos lá, né? Agora eu vou comer. Vamos ver como é que ficou isso aqui. Bom, não é igual comer um pão, assim, né? Mas é bom. Oi, gente! Voltei. E agora já tomei banho, estou aqui, ó, com esse coquezinho, porque, né? Enfim. Não vamos entrar em detalhes sobre a minha aparência física, porque, né? Eu passo, basicamente, o dia inteiro, assim, com essa carinha. Mas eu sentei aqui na minha penteadeira agora pra fazer uma make bem rápida, make de 5 minutos, aquela que eu faço pra ficar em casa, pra sair. E eu vou mostrar um pouquinho pra vocês, porque vocês sempre me perguntam. Vocês sempre perguntam como é que eu faço a make que eu apareço nos vídeos. E eu uso, gente, essa paleta aqui, ó, da Louis Ancy, que eu, basicamente, eu faço com uma sombra só. Eu vou mostrar pra vocês daqui a pouquinho, vocês vão ver. E, gente, deixa eu aproveitar que estamos aqui na intimidade e falar sinceramente, eu odiei aquele negócio que eu tomei no café da manhã. Bom, gente, estou pronta. E vocês sempre me perguntam, eu já falei aqui em outros vídeos, mas vocês sempre perguntam que batom que eu estou usando, principalmente quando eu uso esse. E esse batom, gente, é esse aqui, ó, da Vult. Ele é batom mate, não sei o número dele, mas é esse aqui, ó. Essa corzinha é um tom mais marronzinho, um nude mais marrom. E eu amo essa cor, acho que combina muito com esse tom agora de inverno, embora eu usei ele no verão inteiro também, porque eu amo essa cor. Enfim, gente, estou pronta, ó, meu coquezinho aqui no cabelo. Não sei se eu vou tirar ainda, vamos ver como é que vai ficar o aspecto do cabelo se eu tirar esse coque. E eu estou usando, gente, hoje, ó, camisetinha. Estou usando tipo de um... não sei como chama isso aqui, gente. É como se fosse um coletinho, sobretudo. Enfim, não sei. Estou usando um, ó, calça preta. E nos pés estou usando tipo um Oxford, sabe? Oxford feminino. É isso que eu estou usando hoje, bem basiquinha. Bom, gente, agora eu preciso sair pra ir no correio, preciso ir numa casa de produtos naturais e preciso ainda tentar passar e comprar os remédios lá, que eu falei pra vocês, né, pra eu começar a dieta de intolerância lactose em 100% com os remédios. E pra isso, eu vou precisar sair cedo. Agora são 10h24 da manhã. Então eu preciso deixar o almoço meio que pronto pra quando eu chegar, dar tempo de ficar tudo pronto assim, rapidinho. Então é isso que eu vou fazer agora. Eu já coloquei o brócolis ali, ó, na panelinha, vocês estão vendo? E agora eu vou descascar as batatas e vou deixar dentro da panela também pra quando eu chegar, eu só ligar e fica tudo pronto rapidinho. Tem que ser assim, porque senão não dá tempo de fazer tudo. Então, bora lá! Gente, voltei! Minha comidinha já está no fogo, ó. Ali e ali no forno está assando o franguinho. E, gente, acabou demorando mais do que eu previa, o correio, enfim. Deu um pepininho, mas deu tudo certo. No fim, foi resolvido, graças a Deus. E uma coisa que eu queria conversar com vocês é que eu estou, assim, passando por um momento difícil nessa dieta. Por quê? O que está acontecendo comigo? Eu comecei a cortar a lactose, né? Então, fazem mais ou menos umas duas, três semanas que eu estou maneirando na lactose. Não cortei de vez. E na última semana, eu realmente cortei. Consumi lactose, assim, umas duas vezes na semana, sabe? Mas cortei bem a lactose. E aí, o que está acontecendo? Antes, eu consumia lactose normalmente, eu não cortava. E eu tinha a reação à lactose algumas vezes, pontuais. Não era sempre que eu sentia os sintomas da intolerância. E agora, sempre que eu como, está me dando muita reação. Muita reação. Coisa que não me dava antes. Então, parece que, assim, agora, como eu cortei, toda vez que eu como, eu sinto muito a reação da intolerância à lactose, sabe? Coisa que não me dava antes. E outra coisa que também está acontecendo, é que mesmo eu tomando a enzima para a intolerância à lactose, está me dando sintomas, sabe? Eu estou ficando ruim. Alguém está passando por isso? Alguém já passou por isso? Comenta aqui embaixo, porque, gente, está difícil essa vida, hein? Está difícil essa vida cortando a lactose. Gente do céu. Ontem, quem arrumou a louça na lava-louça foi meu marido. Quem arrumou, eu estou falando porque ele literalmente arrumou, entendeu? Quem deixou a louça, colocou a louça na lava-louça foi o meu marido. Porque eu fui deitar, enfim, e quando eu levantei ele tinha feito isso. Eu achei incrível, eu achei maravilhoso. Então, amor, parabéns. Que lindo que você fez isso. E aí, gente? Eu fui abrir agora a lava-louça e deixo mostrar para vocês como ele deixou a lava-louça. Olha isso. Então, os talheres estão mais organizados do que na gaveta. Eu achei muito engraçado, porque eu nunca tinha me ligado que isso aqui era para pôr o talher desse jeito. Eu sempre colocava tudo jogado. E eu olhei aqui, tipo, tudo arrumadinho. Fiquei muito chocada. Gente, eu achei muito legal. Ai, que lindo. Ó, agora eu estou sabendo. Agora eu estou sabendo que é assim que eu arruma. Estou até confuso. Estou até com medo de tirar daqui. Está tão arrumadinho que eu estou até com medo de tirar. Estou querendo deixar desse jeito. Pessoal, eu vou mostrar hoje... Deixa eu ver se tu está filmando. No vídeo de hoje, vamos... Vamos... Eu vou mostrar a minha casa. Tu está filmando mesmo? Tá. Tá? Ó. Está te filmando ou está filmando eu? Eu. Ah, tá. Então, eu vou dar uma pausadinha aqui para a gente mostrar a minha casa. Quem não gosta de couve-flor, comenta aí. E quem gostar de brócoli, faz ok. Faz ok. Agora eu vou mostrar um pouquinho da minha casa para vocês. Aqui é o meu quintal, meu jardim, onde tem a casinha, a horta. O meu sofá. Ó. Ali tem a cozinha. Vou mostrar para vocês. Ó. Está ali a cozinha. Ali está a chanel, minha cachorra, se vocês conhecem. E aqui está a lavanderia, é um gelador. Mas a gente coloca ali a cama dela, porque ela tem medo de ficar sozinha. Então, aqui é o quanto aqui é o quarto de rock, é a parte de rock do meu pai. Gente, aqui eu estou fazendo um molho de cebola e tomate. E dentro eu coloquei brócoli e couve-flor, ó. Aí vai ficar um refogado. E eu não sou muito fã de legumes. Então, eu jogo aqui dentro e aí fica a mara. Fê, deixa eu ver ela comendo alface. É gostoso? É? Mesmo? Então come, cara. Tá com uma cara boa, filha. Almoço de hoje, começando pela saladinha verde. Eu também. A Sophie também. Segunda parte do almoço de hoje. Uma sobrecoxa de frango. Purê de batata, só com batata e leite de coco. Uma delícia. E aqui é o refogado de cebola e tomate e brócolis e couve-flor. Olha, que falta de consideração. Pior que fui eu que comprei. Fui no mercado e comprei pra eles. Vocês já viram isso aqui? Se alguém já experimentou, me comenta aqui embaixo que é ruim, pelo amor de Deus. Muito bom. Esse é leite. É bom, Sophie? Sim. Lacta, por favor, patrocina nós. Olha a bloqueirinha ali, ó. Lacta especial. Patrocina nós. Eu e a Sophie, olha a cara de quem quer ser patrocinado pela Lacta. Aham. Ai, eu queria tanto um pedaço. Posso pegar só um quadradinho? Só um quadradinho. Vai passar mal, né, filha? Não, não vou passar mal. Eu vou orar antes de comer. Me mostra a sua arrumação, quero ver. Cheguei no quarto dela. A pessoa muito em silêncio. Eu já desconfiada, né? Quando cheguei aqui, o que ela estava fazendo? Arrumando o quarto. Arrumando o guarda-roupa. Né, princesa? Aí depois eu vou arrumar do meio. Aí depois é a Gessi. Aí depois é a última. Você estava arrumando, meu Deus. Como você é linda. Você é muito especial, sabia? Porque eu estava tudo bagunçado. Ai, Bianca. Dá um beijo na mãe. Ai, cuja maravilhosa. Você é tão especial. Eu te amo tanto. Eu te amo tanto. Oi gente, cafezinho da tarde e hoje o meu café da tarde é o bolinho de banana. Aquele bolinho de banana que eu já mostrei pra vocês aqui no canal, que tem a receitinha, ó, é só clicar aqui. Só que a receitinha de hoje, eu fiz a receita, mostrei pra vocês a receita pra micro-ondas, que rendeu três cumbuquinhas daquelas que eu mostrei pra vocês. E a cumbuquinha, ela é bem grande, vou pegar ela, peraí. Essa é a cumbuquinha, então, ó, ela é do tamanho do meu rosto, né, da largura do meu rosto, então é uma cumbuquinha grande, rendeu três. E se você quiser fazer menos, é só diminuir ali a quantidade. Gente, eu tô fazendo uma torta de frango e aqui tem mais ou menos uns 600 gramas de frango desfiado, milho e legumes, tem couve-flor e brócoli. E agora eu vou fazer a massinha. Bom, gente, pra massa você vai precisar de 250 ml de leite. Eu tô usando sem lactose, mas eu tô usando porque é pra receita. E o meu forno tá apitando e atrapalhando o vídeo. Eu tô usando o sem lactose, mas é porque é pra receita. Três ovos, meia xícara de azeite, uma colher de sopa de orégano, o orégano é opcional. Aí você bate tudo no liquidificador e depois acrescenta três xícaras de farinha de aveia. O forno! E uma colher de sopa de fermento. Aí bate tudo e é só montar na sua forma, ó. E agora eu vou fazer a montagem. Bom, agora eu vim aqui na empresa da minha mãe. Pra quem não sabe, ela tem uma agência de viagem. E diz oi, mãe. Oi. Ô, Lu, a Lu assiste todos os meus vídeos. Diz oi pro meu canal que tu vai se ver no meu vídeo amanhã. Oi. Tá boa a torta? Tá uma delícia. Muito boa. Tia, faz propaganda aí do teu canal. Não vou achar que é a mesma pessoa. Eu acabo com as pessoas. Eu acabo com as pessoas. Mário e Michelle, olha aí. Se inscreve aí. Vou deixar aqui pra vocês o link deles. Isso. Agora já são 10h20 da noite. Eu acabei de chegar em casa. E eu tô falando baixinho porque já tá todo mundo dormindo aqui. Enfim, gente. Hoje eu não estive com compromisso. E aí cheguei só agora em casa. E agora eu vou finalizar esse vídeo pra vocês. Vou terminar de editar pra amanhã dá tempo de ao ar ainda pra vocês, tá bom? Então é isso. Por favorzinho, deixa o like no vídeo que eu mereço. Tô me esforçando. E se você ainda não é inscrito, vai ali embaixo e se inscreve, tá bom? Um beijo. Até o próximo vídeo. E tchau. Tchau.